Então o legado dele é trabalho, fidelidade, vontade, é um formato fiel, é um pai exifado, um irmão bom. Eu sou muito chorona. Se eu chorar aqui, vocês não me desculparem, porque eu estou chorando mesmo. E por onde ele passou, ele deixou essa mesma história. Ele é, quando nasceu, ele gosta de dizer que a parte da pessoa é uma mulher, e ele é um homem mesmo, diz a verdade. Ele nunca nos libertou, ele nunca me enviou a igreja por onde ele passa, ele sempre trabalha, ele sempre é um homem que é um consensado. Eu estou falando dele aqui, mas vocês sabem quem é melhor do que eu, porque vocês convivem com ele, mais do que eu. Porque eu, agora eu não vim duas vezes aqui, mas para mim é uma honra, eu estar falando hoje do meu irmão. Os filhos dele estavam aqui e tomam parabéns, porque tem um pai de grande exemplo para ele, para mim e para vocês, igreja. Essa idade dele veio de mim, para Deus não é nada, porque ele é usado na mão dele, do Senhor Jesus. O Senhor Jesus botou ele na terra, na hora que ele nasceu, ele já veio com essa história, escrita pela mão do Senhor. Eu estou nervosa, irmãos, vocês vão me desculparam, porque falar dele é fácil, mas não é muito, é bem difícil também, viu? Eu vou me ler bem aqui, um pedido que eu vou oferecer para ele, em Isaías 44, verso 2. Eu vou ver se eu consigo ler. Assim diz o Senhor, que te criou e que te formou, desde o ventre, quem te ajudou, não tem a razão de amor, certo Deus. Tu és a quem é escolhido. Ele foi escolhido por um Senhor Jesus, talvez não estava aqui administrando uma igreja de sua mãe, um trabalho desse que não é fácil, uma pessoa administrar um trabalho desse, na idade que ele está, e ele está dando conta que ele não vai dar mais conta ainda. Porque ele, o Senhor Jesus escolhe, e coloca naquele lugar, porque sabe que ele tem capacidade, e o meu irmão tem capacidade por isso. E é para a honra minha, nem para a honra do si, e nem para a honra dele. É para a honra da glória de Deus, essa glória do Senhor Jesus. E eu muito agradeço vocês, por amar o meu irmão, por cuidar dele, porque eu estou vendo que vocês são uma tesoura que amam ele. Muito obrigada a igreja do povo rico, irmãs do centro de coração. Muito obrigada, eu agradeço vocês, vocês participando do meu irmão. Obrigada. Obrigada.